Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Eu que trago pra vocês pessoal é um tutorial bem rápido e prático, simples e que vai agregar bastante uma ilustração sua aí, um background bem da hora pra você tá fazendo, beleza pessoal? E antes de qualquer coisa pessoal, saiba que esse cenário pode estar sendo feito no mouse, pode estar sendo feito no celular também, viu pessoal? Só vocês seguirem aí as etapas certinhas e tudo que eu exijo de vocês é que vocês tenham um aplicativo ou um software que trabalhe com layers, viu pessoal? Isso é, hoje em dia é impossível você fazer esse tipo de coisa sem layers. Quer dizer, é possível sim, mas vai dar muito trabalho e você não vai conseguir fazer em 10 minutos ou menos que é o propósito desse vídeo, beleza pessoal? Eu tenho aqui pessoal a imagem pronta aqui pra mostrar pra vocês como que é o resultado final dela, beleza? E vocês estão vendo aqui uma imagem de uma nuvem no fundo, né? Realmente pessoal, isso aqui é uma imagem. Você pode estar fazendo a sua própria nuvem também como eu fiz aqui, ó. E fazendo a minha nuvem pessoal, eu contei 8 minutos e uns quebradinhos, entendeu? Quase 9 minutos que deu pra estar fazendo o desenho inteiro junto com essa pontezinha aqui meio errada que eu fiz aqui, mas tudo bem. Você pode estar usando outras nuvens também, você pode estar pegando nuvem do Google ou você pode estar produzindo a sua própria, como eu fiz aqui, beleza? Lembrando que esse arquivo aqui da nuvem vai estar aí na descrição do vídeo pra você estar usando o seu desenho também, beleza pessoal? Pra quem usa o celular aí, é uma mão na roda, beleza pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos direto pra o vídeo. Vamos aqui ao novo arquivo e vou mostrar pra vocês como é que esse desenho foi feito. Antes de qualquer tudo, pessoal, esse vídeo, ele pode dar uma enganada aí de que esse prédio poderá ter sido feito em 10 minutos, entende? E isso porque eu tenho que editar o vídeo, tenho que fazer algumas coisas, tenho que explicar. Mas eu garanto pra vocês que quando você pegar o jeito, você vai fazer esse tipo de ilustração em pouquíssimo tempo, beleza? Então pessoal, tudo que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou desenhar aqui, vou pegar aqui a reta, né? Eu vou desenhar aqui a silhueta do prédio que eu quero, né? E vamos colocar aqui já uma certa perspectiva. Assim já está bom, ó. Aqui não tem problema, beleza? A gente vai agora preencher essas duas partes. Vou pegar aqui a borracha e vou acertar as quinas, pra que fique tudo bem certinho assim. A gente pode fazer também, pessoal, umas casinhas, né? Que tem em cima dos prédios, que eu não sei como é que chama. Pode ser uma casinha, pode ser uma coisa de torres, né? Coisas mais ou menos assim, desse tipo. Não precisa ser nada muito perfeito até o momento, né? Porque esse aqui é apenas o tutorial, beleza? Depois de você ter feito já mais ou menos a silhueta do jeito que você quer, pessoal, o que você vai fazer aqui agora é o seguinte. Você vai criar uma leia acima, nessa que nós acabamos de fazer. E nessa leia aqui, nessa leia aqui, pessoal, você vai criar uma máscara. A cor, pouco importa, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar essa parte aqui bem na perspectiva e vamos mudar a cor dela. Vamos deixar a cor mais escura pra ser a sombra. Então, nós temos aqui um lado iluminado pelo sol e o outro lado não muito iluminado, né? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é criar mais uma leia, criar mais uma máscara também. Vou pegar aqui o pincel esfumaçado, né? E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um azul bem escuro, vou deixar ele maior. Vou clicar, segurando o control, vou clicar nessa parte que eu acabei de criar, né? Pra fazer essa seleção, porque eu não quero que meu efeito passe. Então, eu vou colocar aqui bem de leve mesmo, um pouco desse azul, pra deixar as coisas mais interessantes, pra não ficar esse cinza muito chapado. Eu posso tirar a seleção aqui, já tem aqui a leia pronta, né? E agora é o seguinte, pessoal, como é que nós vamos fazer a janela, então? Muito simples, ó. Vamos tirar tudo isso aqui da nossa área, vamos criar mais uma leia. Vamos pegar aqui a ferramenta formas, né? Esse desenho, pessoal, ele pode ser feito tanto em Photoshop, como em qualquer outro programa de desenho para você estar fazendo, entende? Então, qualquer software aí que você tiver, pode ser de celular, qualquer coisa, você pode estar fazendo isso, beleza? Agora, pessoal, vou segurar aqui o... No Mangá Studio, eu seguro o Alt e com a setinha aqui selecionada, eu posso estar criando aqui facilmente uma cópia, né? Ou você pode estar dando o Ctrl-C e Ctrl-V. Eu faço assim, porque assim pra mim é mais rápido, entende? Então, pra mim é mais prático mesmo. Já dou aquela mescada na layer, né? E daí eu repito o processo. Quatro, né? Agora eu já faço o oito. E por assim eu vou fazendo. Quando chegar nessa etapa aqui, pessoal, eu já posso dar uma diminuída. Eu acho que esse tamanho aqui já é um tamanho legal de padrão de janelas que nós já precisamos, né? Agora é o seguinte, eu vou dar um zoom aqui. Eu vou pegar aqui agora o traço, né? A reta. E vou fazer um traço bem aqui em cima. Fez um traço aqui em cima, ó. Beleza? Tá tudo na mesma layer. E aí eu posso, de novo, ó, segurar o Shift. O Shift no Alt. E ir colocando. Se você quiser, pessoal, você pode estar fazendo uma linha guia aqui embaixo. Ó, só traçar uma reta. Entende? Assim, ó. Em uma layer separada, né? Pra você não se perder. E aí fica show de bola pra você tá fazendo... Pra ficar mais fácil. Aí é só segurar o Alt e ir copiando a janela. Esse aqui nada mais são do que as janelas do prédio, beleza, pessoal? Pronto, pessoal. O processo já feito. Eu posso estar unindo aqui de novo tudo. E o que eu vou ter é esse monte de quadrados aqui. Agora nós podemos voltar aqui, ó. E que é o seguinte, pessoal. A gente pode criar uma máscara agora. E assim a gente pode estar trabalhando em cima disso aqui tudo, tá vendo? Você pode estar pegando essa parte aqui, ó. E selecionando. Vai segurando o Ctrl e clicando nessa layer. Ele vai selecionar somente aquela parte, ó. Agora eu volto aqui pra minha layer que tá as janelas. Pode dar um Ctrl e T. E aí eu vou transformar. Vou colocar ele na perspectiva que o meu prédio já se encontra. Não preciso mexer muito um lado, né? Apenas um outro. Lembrando de acertar bem a perspectiva aqui, ó. Isso aqui vai no olho. Mas se você quiser, você pode estar traçando as linhas guias, né? Da perspectiva que fica melhor ainda. Agora, pessoal. A gente tem que fazer agora é selecionar o outro lado, ó. Você pode pegar aqui uma seleção. Dá um Ctrl e T. E aí a gente encaixa aqui na perspectiva do prédio. Sempre com muita calma, tá? Tentando encaixar o mais perfeito possível. O interessante aqui, pessoal, é vocês procurarem deixar as partes ligadas, né? As partes bem encaixadas uma na outra. Muito cuidado, pessoal, aqui na lateral do prédio também, ó. Vocês têm que perceber bastante atenção nas janelas, entende? E como elas estão encaixando também. É um trabalho bem fino, mas quando você pega o jeito, você faz isso bem rápido. É um trabalho fino, de precisão, mas rapidinho a gente consegue o jeito, tá? Ó, presta bastante atenção aqui na janela do lado, ó. Pra ver se não tá saindo muito. Se tá saindo muito, você volta ela um pouquinho, ó. Eu vou deixar ela um pouco mais pra fora, mais assim, ó. Antes de tirar a seleção, pessoal, nessa parte aqui, você dá um Ctrl X e um Ctrl V. Pra poder separar as duas partes, ó. Entende? Pra que fique tudo bem separado, ó. Bem organizado. Na parte de cima aqui, ó. A gente pode pegar aqui, então, dessa linha pra cima. Selecionar essa parte e já deletar, ó. Uma de cada vez. Pra fazer a parte de cima do prédio. Na parte de lado do prédio também é a mesma coisa. Pode fazer do mesmo jeito, ó. Aqui eu posso tá pegando também, ó. Essa seleção aqui que é mais rápida ainda pra fazer, ó. Na parte de baixo aqui, eu posso tá pegando aqui a borracha soft, né? Mas, mas só uma coisinha de leve assim, ó. A gente pode unir essas duas layers da janela. E se você tirar a máscara, você vai ver que vai sobrar um... O que você vai fazer agora? Você vai segurar o Ctrl. Vai clicar na Layer Base. Primeira layer que nós fizemos. Vai dar um Ctrl I pra poder inverter a seleção. Vai voltar aqui nessa layer de cima. E vai retirar a máscara. O que você vai fazer agora? Vai dar um Delete, ó. Pra retirar as sobras que ficaram. Agora nós temos aqui uma layer independente, né? Ela não tem máscara. Então ela não depende de nenhuma outra layer abaixo pra poder tá funcionando, entende? E o que nós podemos fazer agora, pessoal, é muito simples. É o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Eu vou deixar pra download essa imagem. Dessa nuvem aqui. Pra você que tá com preguiça ou quer agilizar mais o trampo ainda. Tá usando ela. Ela é uma nuvem... Uma imagem muito boa já, bem... E o que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, é simplesmente criar uma máscara por cima. Você vai ver que ele vai meio que espelhar, né? Essa parte. Então você pode tá dando Ctrl T aqui, ó. Tá escolhendo aqui a melhor posição pra tá encaixando essas nuvens, beleza? Show de bola, pessoal. Vamos fazer aqui agora o seguinte. O seguinte, pessoal. A gente pode mudar aqui o Blend Mode aqui para Screen. E colocar aqui a opacidade em 60% ou 50%. Vai do que você quer ter de reflexo, entende? Feito isso, pessoal. Vamos aplicar agora a direção do sol, beleza? E mais um pouco de contraste ao desenho. Em cima da layer base, vamos criar mais uma layer. E vamos pegar aqui o pincel bem raso, né? Bem claro, né? E vamos diminuir a opacidade, se tiver muito claro. E vamos fazer agora do outro lado. Só que uma cor mais escura. Agora eu posso criar uma layer aqui por cima aqui da nuvem. E posso tá colocando aqui um pouco mais de sombra. Podemos tá digitando aqui um pouco da opacidade também, se você achar que é necessário. Mas ainda falta um pouco de brilho, né, pessoal? E agora é o seguinte. A gente vai criar mais uma layer por cima aqui, ó. Criar uma máscara também. E mudar aqui agora para Add Glow. Pegar uma cor mais branca. Puxado pro azul. Então a gente pode tá glareando a parte que recebe a luz, né? Você pode tá usando aqui a seleção, ó. Pra fazer uma coisa mais refinada. E tá basicamente pronto, pessoal. O que a gente pode fazer aqui agora é só dar alguns detalhes, né? Como, por exemplo, colocar na perspectiva correta isso que nós fizemos aqui, ó. Belezinha, pessoal. Olha isso. O prédio em si já está pronto. Você não precisa mexer em mais nada, entende? Só que como nós é atrevido, eu vou colocar tudo que eu criei agora em um grupo. Tá aqui tudo agrupado, ó. Então eu posso tá posicionando da maneira que eu achar melhor. Tem sempre uma rebabazinha que fica sem a gente poder ver, né? Podemos tá copiando e colando esse grupo, né? Dando o Ctrl T de novo. Vamos fazer mais um prédio aqui, ó. Deixa ele um pouco mais abaixo. Seleciono os dois grupos. Pra posicionar da melhor maneira. Agora eu vou criar uma lei aqui por cima, pessoal. Pra gente fazer aquela parte da frente que eu fiz, né? Que é tipo uma ponte. Isso aqui é uma coisinha simples que eu tô fazendo, viu, pessoal? Não é nada muito importante, nem muito essencial pra você tá fazendo. Show de bola. Agora, pessoal, a gente pode tá aplicando aquele céu, né? A gente pode tá colocando o céu aqui de novo, ó. No fundo. Ou você pode tá fazendo um outro também, se você quiser. Ou pegando um outro. Você que sabe, entende? E tá aí, pessoal. Agora o resto é só você estar colocando algumas coisas a mais, né? Como, por exemplo, você pode tá colocando aqui degradê de cima pra baixo, assim. De baixo pra cima. Tá colocando aqui em Screen. Pra dar um efeito mais interessante. Meio pouca capacidade. E o desenho tá pronto, pessoal. Tá pronto, ó. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. É uma dica bem rápida, bem prática mesmo. Uma coisa bem simples. Então o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente entendido como que pode ser feito de um desenho de forma bem simples e prática. Você pode fazer isso, pessoal, também usando o mouse, o tec-celular. Usando qualquer coisa que você quiser, beleza, pessoal? Tentem aí e me falam se vocês conseguiram fazer em 10 minutos ou em menos de 10 minutos, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu visu. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau!